Eu agora quero mover para uma outra tempestade A tempestade final Nós todos estamos nos preparando para este dia O seu papel como pastor É preparar a tua congregação Para que naquele dia Quando o Messias vier Quando a tempestade vier A tua igreja pode permanecer de pé Na tempestade daquele dia E entrar na eternidade Este é o papel mais importante seu Mateus 16, versículo 16 a 18 Não vamos ler Mateus 16, versículos 16 a 19 Ouça o que ele diz a respeito daquele dia Ele diz Quem as pessoas dizem que eu sou? E eles dizem que tu és um profeta antigo que voltou Vocês sabem que toda essa pergunta de Jesus é para os discípulos Então ele se volta para eles e pergunta E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro Se levanta e diz Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E ele diz Pedro Isso não veio do mundo Somente o meu pai poderia ter revelado isso para você É nesta rocha que eu vou construir a minha igreja Ele não estava falando da rocha de Simão Pedro Mas da convicção No reconhecimento De que ele é o Cristo O Filho do Deus vivo Então você vê agora Que a fundação O fundamento que vocês como pastores A rocha na qual vocês como pastores Tem que lançar as suas igrejas O reconhecimento De que ele é o Cristo O Filho do Deus vivo E lá dentro Há outras coisas Se ele é o Cristo Ele também é santo Posso ir para a frente agora? Ainda assumindo esta identidade da sabedoria Agora nós vamos a Mateus capítulo 24 A mensagem para os pastores de todo o mundo Mateus 24 Versículos 45 a 51 É aqui que nós vamos começar hoje A instrução para o púlpito Para os pastores Quem é, pois, o servo fiel e sensato A quem o seu Senhor encarrega os seus conservos Para lhes dar alimento no tempo devido Então ele diz Será muito bom para este servo A quem o Senhor encontrar fazendo isto Quando ele voltar Verdadeiramente eu lhes digo Que ele o encarregará de todos os seus bens Mas suponha que este servo seja mal E diga para si mesmo Meu servo, meu Senhor se demora Então ele começa a bater em seus conservos E a comer e a beber com os beberrões O Senhor daquele servo virá num dia Em que ele não espera E numa hora em que ele não sabe Vai cortá-lo em pedaços E lhe dará lugar com os hipócritas Onde haverá choro e ranger de dentes Agora esta é a mensagem que eu quero trazer para os pastores Usando esta mesma identidade de sabedoria Ele está falando sobre esta hora Há sobre a vinda do Messias E o papel dos pastores nesta hora Então ele pergunta Quem é pois este servo fiel e sensato Servo A quem o seu mestre Deixe encarregado dos seus conservos Da sua casa Para dar alimento aos seus conservos Para alimentar os seus conservos no tempo certo Uau Há algumas coisas que ressaltam aqui Ele está falando sobre a vinda do Messias E ele está dizendo Que o Messias Virá num dia quando nós não sabemos Virá numa hora em que nós menos esperarmos Ele já levanta esta questão imediatamente Mas ele está dizendo Que número um O dono da casa Eu agora acho que estou tocando o cerne da questão Dentro da igreja Entre os pastores Entre os pastores Eu agora estou tocando no seu ponto sensível Ele está dizendo O mestre O dono da casa E há muitos escravos nesta casa Muitos servos Mas ele decide escolher um Dentre eles E ele dá a eles Uma missão dentro da igreja Alimentar os seus companheiros Os seus companheiros que servem com ele No tempo correto Isto é um tremendo padrão Para o evangelho Você pode ver imediatamente O que ele está dizendo Para os pastores Que número um Que a igreja não pertence a você É por isso Quando você vê pastores bebendo álcool Pastores indo à imoralidade Dando falsas profecias Usando a igreja como um shopping Uma loja Ganhando a vida Então você começa a entender Alguma coisa está errada com esta geração Porque ele está dizendo O dono da casa Simplesmente delegou a você Para manter a casa Porque ele já agora Já morreu pela igreja Você não morreu pela igreja A igreja tem o seu dono E ele está dizendo Por favor Mantenha para a minha casa E alimente os seus companheiros Os seus companheiros que servem com você No tempo certo Até que eu volte Aleluia O momento da verdade chegou na igreja Quem então Nesta geração má Será o servo fiel e sensato Que será capaz De dar comida De alimentar Os seus companheiros Na casa do Senhor No tempo certo Para que eles não passem fome Para que quando o Messias vier Encontre alimentando-os Quando você olha Quando você olha Para a igreja Nesta hora Então você diz Senhor Em toda esta apostasia Quem então é este servo fiel e sensato A primeira coisa que ressalta é isso Você começa a entender Que aquele servo Que será capaz de ser fiel e sábio Ele também tem o temor do Senhor Ouça-me agora Ele está dizendo Que este fiel servo e sensato Será um servo A quem número um Será capaz de detectar A hora da fome Você tem Você tem que detectar A hora da fome Esta é a única maneira Que você vai ser capaz De alimentá-los no tempo certo Número dois Aquele pastor Agora estou falando com os pastores Aquele servo do Senhor Tem que ser capaz De também saber Onde está a dispensa Onde a verdade do Evangelho Onde a verdade evangélica A verdade pentecostal Está guardada Para que ele possa pegar E alimentá-los no tempo certo Caso contrário Eles vão acabar pregando Dos livros de filosofia E psicologia Psicólogos Ah, eu quero ensinar para vocês Alguns truques de sabedoria Meu segredo é 58 Quando eu semeei uma semente De 58 mil Alguém me deu um avião particular Você tem que saber Onde estão guardadas Estocadas as verdades evangélicas Para que você possa pegar E alimentar Pegar e alimentar No tempo certo Ei Para que você não pregue Dos psicólogos A verdade está sendo liberada Para os pastores hoje Esse é o teu dia de liberdade Aleluia Aleluia Número 3 Vocês se lembram quando Jesus Em Mateus 24 Quando Jesus deu os segredos Dos sinais da vinda do Messias Entre os segredos que ele deu Se você ler Mateus 24 Do versículo 1 Até o versículo 24 Nós não vamos ler agora Porque eu estou indo para outro lugar Então você ouve Você ouve o Senhor dizendo Antes dele vir Haverá fome e terremotos Em vários lugares Terremotos e fome Ele já anunciou a hora da fome E isso significa Que se você vai ser aquele servo Fiel e sábio Este servo fiel e sábio Vai ser um servo Que tem a capacidade Para detectar Que uau Olha O Messias está prestes a vir E agora Eu preciso alimentar Eu preciso alimentar As ovelhas Palsinha adiante Isso é importante Então você vê o Senhor dizendo Que a casa tem o seu dono Toda vez que você é escolhido Para ser um pastor Isto é um grande privilégio É um privilégio Para você servir Os seus companheiros Uma outra coisa que você vê O Senhor está dizendo Que a igreja tem o seu dono A outra coisa que você vê É que este evangelho Da prosperidade De semear uma semente Se você quer alguma coisa Paga o dinheiro E você vai ter Isso constitui Abusar os seus companheiros E beber com os bêbados E ser hostil Com os outros servos Oh sim Hoje está sendo dito Como de fato é Normalmente eu não dou Esta palavra Quando eu estou no exterior Mas aqui isso é chave Nesta terra Ele está dizendo Que o Senhor está dizendo Que até mesmo o evangelho Tem o seu dono Não abuse dele Que até o céu Tem o seu dono A salvação tem o seu dono Então quando nós somos escolhidos Para dar a mensagem Nós temos que considerar isso Como um privilégio Com humildade Passo a passo Povo precioso Também Vocês tem que ter algum conhecimento Sobre dieta Dieta espiritual Vocês querem alimentar a igreja Nesta hora com leite e cereal É cereal Tipo sucrilho Essa comida de bebês Porém esta é a hora Quando a igreja Deveria ser madura Quando eles precisam De comida forte Deixe-me traduzir O gale É o pão queniano É como um pão de milho Aleluia Aleluia Skumawiki é um vegetal Muito popular aqui Enhama é carmo Isto é comida para povo maduro Por que você dá para a igreja Leite e cereal Nesta hora Quando a igreja deveria ser madura Foquem em mim agora Foquem todos em mim Eu quero avançar essa conversa Agora A nuvem de Deus Que veio para preparar a igreja Que veio para confirmar as palavras de Jesus Sobre como entrar no céu Também está dizendo Que na Bíblia Há uma escritura muito importante Para os pastores Que pode ajudar os pastores a entender Quem é o servo fiel e sábio Aleluia Esta escritura está no livro de Gênesis capítulo 41 Gênesis 41 Quando o Senhor está falando sobre José Agora é onde nós vamos ficar um bom tempo Podemos ler esta escritura? Você pode ler o capítulo 41 completo em casa Eu vou ler do 37 em diante Aleluia Amém Aleluia Aleluia O livro de Gênesis capítulo 41 Amém Eu vou ler a partir do 37 Ok, nós podemos Ok, 37 Posso ler? Então eu vou fazer um resumo dos versículos anteriores O plano pareceu bom a faraó e a todos os seus conselheiros Por isso o faraó lhes perguntou Será que vamos achar alguém como este homem Em quem está o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José Diz-se que Deus tem feito tudo isso conhecido para você Não há ninguém tão discernido e wise como você E ele continua dizendo Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens Somente em relação ao trono eu serei maior do que você Todos agora foquem em mim, só foquem Foquem em mim agora O rei do Egito O faraó Ele teve um sonho E a Bíblia diz Que o sonho perturbou o espírito dele Ele ficou perturbado Significando Que há algumas coisas às quais você olha E você olha e pensa Isso não parece bom Ele teve um sonho E naquele sonho Ele viu o seguinte Todos foquem em mim agora Ele viu Que de dentro do rio Nilo Vieram sete vacas Sete vacas gordas e formosas Gordas, saudáveis e belas Então Então ele viu um outro sonho Eles viu outras sete vacas Que saíram Elas eram raquíticas Feias E magras E as vacas feias Comeram Elas devoraram Todas as vacas bonitas Gordas E é assim Mas quando ele olhou Para as vacas feias Depois que elas tinham comido Elas pareciam como se não tivessem comido nada Continuará na próxima semana Tchau